O italiano Berilo veio tentar a sorte no Brasil e acabou se casando com Jéssica, que pertence a uma família cheia da nota. Só que o malandro já é casado na Itália e sua esposa Agostina não vê a hora de reencontrar o marido. Se Berilo não volta até o fim do mês, eu pego o Dino e vado a três dele em Brasília. E do jeito que ele está se enrolando cada vez mais, não vai ser fácil esconder essa mentira por muito tempo. E eu não vou voltar pra casa. Tire esse homem na cabeça Agostina, pelo amor de Deus. Dia 17, estreia a nova novela das oito, de Silvio de Abreu. Passione.